Vamos nas palmas! Sua palavra revelou, de autoridade me cumpriu, a Ele sigo com que pôr, virei pra o Seu louvor. Vamos declarar! Esse é o tempo certo, o lugar certo, eu deixarei encher meu cálice até transportar o tempo certo, o lugar certo. Eu corro e me lanço, em Seu vivo caminho, mergulho em Sua presença, em Deus eu me sacio. Eu corro e me lanço, em Seu vivo caminho, mergulho em Sua presença, em Deus eu me sacio. Eu me sacio. Vamos nas palmas! Sua palavra revelou Se a autoridade me cumpriu A Ele sirvo com temor Eu viverei pra o seu louco Vamos declarar! Esse é o tempo certo O lugar certo Eu deixarei encher meu pralice Até transbordar O tempo certo O lugar certo Eu corro e me lanço Em seu vivo caminho Percure em sua presença Em Deus eu me sacio Eu corro e me lanço Em seu vivo caminho Percure em sua presença Em Deus eu me sacio E não há outro lugar Onde eu queira estar E não há outro lugar Onde eu queira estar Vamos lá, levante a sua voz e diga E não há outro lugar Onde eu queira estar E não há outro lugar Onde eu queira estar Eu corro e me lanço Eu corro e me lanço Vamos! Em Deus eu me sacio Em Deus eu me sacio Nós estamos aqui Tão sedentos por mais Sem reservas Entregamos os nossos corações Nós te desejamos Nós te desejamos Precisamos de ti Tua presença Nós queremos Diga a sua salva Meu coração Confia em ti Te entrego o que eu sou Te entrego o que eu sou Meu coração Confia em ti Te entrego o que eu sou Te entrego o que eu sou Diga isso Nós te desejamos Nós te desejamos Precisamos de ti Tua presença Nós queremos Meu coração Meu coração Confia em ti Te entrego o que eu sou Te entrego o que eu sou Entrega tudo Meu coração Meu coração Confia em ti Te entrego o que eu sou Te entrego o que eu sou Quanto mais Quanto mais te vejo Mais te busco Mais quero me entregar Derrama Derrama mais Tua glória Mais do Teu povo Vem me incendiar E quanto mais Quanto mais Te vejo Mais te busco Mais quero me entregar Vem derrama Vem derrama Tua glória Mas o Teu povo Mais me incendiar Nós te exaltamos Nós te exaltamos Deus Te exaltamos Hoje e sempre Nós te exaltamos Nós te exaltamos Nós te exaltamos Te exaltamos Hoje e sempre Nós te exaltamos Deus Te exaltamos Deus Oh Quanto mais Te vejo Mais te busco Mais quero me entregar Derrama mais Tua glória Mais do Teu povo Mais me incendiar E quanto mais Te vejo Mais te busco Mais quero me entregar Derrama mais Tua glória Mais do Teu povo Mais me incendiar Oh Vem me incendiar Essa manhã Jesus Nós temos foco Nós temos sede Nós ainda temos Venha pra queimar Nós te exaltamos Nós te exaltamos Deus Te exaltamos Hoje e sempre Deus Te exaltamos Nós te exaltamos Deus Te exaltamos Deus Te exaltamos Hoje e sempre Que eternamente Nós te exaltamos Nós te exaltamos Jesus Nós te exaltamos Nós te exaltamos Jesus Aleluia Nessa manhã Nessa manhã Você pode começar a chamar pelo nome dele Você pode começar a dizer Jesus Nós te adoramos Nós te amamos Tu és o alfa O ômega O princípio E o fim Será que nessa manhã Você pode Começar a dizer Suas próprias palavras De louvor a ele Suas próprias palavras De louvor a ele De adoração Existe um cântico Existe uma canção Que não está No repertório dessa manhã Que é o próprio cântico Do seu coração É a canção Que Deus colocou No seu coração Será que você pode Tirar um minuto Alguns segundos E começar a levantar Sua voz Você pode levantar Vamos igreja Vamos Lagoinha Bragança Começa a levantar Seu próprio cântico Espontâneo a ele Vamos Ele Associação Vamos Lagoinha Bragança Nós te amamos Nós te adoramos Vamos Lagoinha Bragança Vamos Lagoinha Bragança Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele vem e ele ruge e ele ruge. Ele já está rugindo, ele já está rugindo aqui essa manhã. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Diga aí só ele Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Pode vir queimar Deus Fez Eu me apaixonar Queimou Todos os outros amores Queimou Todos os outros amores Diga aí só Eu ainda tenho fome Queimou Todos os outros amores Queimou Todos os outros amores E eu ainda tenho fome E eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar E eu ainda tenho fome E eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar E eu ainda tenho fome E eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Ei, qual é o tamanho dessa manhã da sua fome? Qual o tamanho da sua sede de Deus? O fogo arderá continuamente sobre o altar Mas o Senhor vai responder de acordo com a sua fome De acordo com a sua sede Abra a sua boca agora, profeta Comece a declarar Eu ainda tenho fome, Jesus Eu ainda tenho lenha Queima minha vida Queima minha vida Se existe algum altar levantado a algum outro Deus A não ser o Senhor que caia por terra Nós repreendemos agora todos os altares levantados a outros deuses E dizemos O Senhor é o Deus da nossa vida O Senhor é o Deus da nossa vida Abre a sua boca E comece a profetizar O Senhor é o Deus da minha vida O Senhor é o Deus do meu casamento O Senhor é o Deus da minha faculdade O Senhor é o Deus da minha casa O Senhor é o Deus da minha história O Senhor é o Deus da minha vida Senhor reina Reina neste lugar Senhor Reina neste lugar Senhor Reina em cada família Reina em cada casa O Rabababa no seu casamento, avivamento na sua casa, um avivamento pessoal, e nós vamos profetizar que seja hoje, que seja agora, um avivamento acontecendo em Bragança Paulista, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, Chama, chama mais uma vez E mais uma vez Queremos ver o céu descer Olha o céu ficando baixinho aqui neste lugar E a terra clama E a terra chama Chama, chama, chama E mais uma vez Queremos ver o céu descer Vamos, só a bateria e as vozes, a terra clama E a terra clama E a terra Mais uma vez, mais uma vez Queremos ver Se é isso que você quer, levanta as suas mãos E vamos dizer, a terra clama E a terra clama E a terra chama, chama, chama E mais uma vez Queremos ver o céu descer Queremos ver o céu descer Queremos ver o céu descer Se é isso que você quer, levanta as suas mãos